Olá gente, pra você que se liga nos dias da cidade, destaque das ocorrências das últimas 24 horas em breve. Em breve a gente vai trazer aqui na nossa página, no nosso canal do YouTube, informação das ocorrências das últimas 24 horas em nossa região. Vamos dar destaque logo mais às 20 horas. Estamos ao vivo às 20 horas nas nossas plataformas digitais, tá? Então fique ligado, a gente vai trazer várias informações pra você, como, segundo a informação do 9º Batalhão de Polícia, mulher com mandato de prisão em aberto é presa depois de quebrar uma grande crevadeira e um tumulto no centro da cidade de Queixadá. A gente vai trazer essas informações com riqueza de detalhes. E mais, a gente vai trazer também mais informações a respeito de Dupla, é presa com drogas e arma em Paramotí, depois de fazer disparo em via pública. Nós vamos trazer também com destaque no plantão aqui de nosso giro da cidade, mais informações a respeito de uma prisão que aconteceu na cidade de Queixadá. É investigado por homicídio em Queixadá, que fez disparos durante um velório, é preso pela polícia civil. Logo mais, a gente vai trazer com riqueza de detalhes, com a informação do 9º Batalhão de Polícia, que informa sobre essa prisão do suspeito. Nós vamos trazer também, logo mais, dentro dos nossos bastidores, também da nossa informação, padrasto suspeito de estuprar a própria enteada de 12 anos é preso pela polícia civil. Onde, Mirubelo? Logo mais, no plantão policial, a gente traz aqui no plantão com a informação do 9º Batalhão de Polícia no giro da cidade. É lamentável, é um padastro que estuprou a enteada de 12 anos e é preso. A gente vai trazer a cidade e com riqueza de detalhes logo mais aqui na nossa plataforma. Gente, encontro marcado a partir das 20 horas, 20 e 10, 20 e 20, estamos ao vivo. Tudo que acontece em nossa região, você fica informado aqui na página do giro da cidade. No giro da cidade, todo mundo vê, compartilha e a gente agradece.